Eu vou, não sei se eu pego o Glorinha aqui, não, você, você é mais fraquinho, você é mais fraquinho, você é a jogadora brasileira, a bola tá ali, você vai pegar a bola, eu faço isso aqui em você, eu estou impedindo que você chegue na bola, é lógico que é falta, sabe por que não é falta, porque futebol é contato, se tem contato ela pode fazer o quarto a luz, você já ligou para os seus amigos juízes aí, não, não liguei.